Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de Black Friday. Dia 26 foi a data tão esperada por mim, Black Friday, mas confesso que eu achei que eu ia comprar mais coisas. Mas acabou que eu dei uma boa segurada, comprei só algumas coisinhas assim bem básicas, algumas que eu tava precisando, outras que nem tanto. Mas nesse vídeo eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Então o primeiro item que eu comprei é uma coisa que eu tava querendo há muitos anos. Na época da faculdade eu fiz uma matéria sobre essa marca, quando tava começando, que é a Pants, aquelas calcinhas absorventes. E alguns meses atrás eu compartilhei com vocês que eu comprei uma calcinha absorvente da Hope e estou testando essa calcinha. E aí fiquei curiosa para testar uma da Pants também, olhei, eles estavam com algumas promoções e eu acabei comprando uma calcinha da Pants, basiquinha, preta. Essa daqui ela é em parceria com a Carefree, se eu não me engano. Então, básica, preta, no tamanho P e eu paguei R$66,00 nessa calcinha com o frete. Então eu achei que valeu muito a pena, ainda mais que eu tinha pago R$89,00 na da Hope, né? Ainda falta eu testar pra ver se eu gosto. Mas, e também quero fazer um vídeo falando toda a minha experiência usando essas calcinhas absorventes. Mas finalmente eu comprei uma Pants para chamar de minha. Os próximos itens que eu comprei eu tava querendo há muito tempo também, que são tops. Mas não tops de academia, aqueles tops, assim, com bojo bem molinho, pra usar no dia a dia mesmo, com uma camisetinha por cima, com uma certa transparência. Eu já tenho um preto e eu uso demais e aí eu decidi comprar de outras cores. Então, lá no site da C&A eu encontrei esse daqui, que é bege, que tem esse detalhe na alça. A alça, ela é ajustável e o bojo é removível. Eu pedi tamanho R$42,00 e paguei R$28,00. E eu aproveitei e comprei também este rosa, belíssimo, que é da Pantone, em coleção com a C&A. Quando lançou essa coleção, eu já queria comprar alguma coisa, mas achei o preço um pouquinho salgado. E aí, consegui um mega descontão e comprei esse top. Ele fica perfeito no corpo, sério, muito confortável. Tem um verde também, que é lindo, que eu acho que eu vou usar menos, mas também fiquei com vontade de comprar. Mas dessa vez, peguei só o rosa mesmo, que também tem a alça ajustável, o bojinho removível e também é tamanho R$42,00. Nesse daqui, eu paguei R$29,00. Então, eu achei que valeu muito a pena e eu gosto muito desse tipo de top pra usar no dia a dia, porque é muito confortável. Ainda na C&A, eu comprei esta meia aqui, belíssima, do Homer. Uma meia rosa do Homer, comendo um donut. Besteirinha, né? Aquilo que a gente tá ali, dando uma olhada em tudo, aí aparece essa meia pra gente. A gente acaba comprando, paguei R$8,00. E também na C&A, comprei duas camisetas. Essa preta, basiquinha, bem básica, molinha, do jeito que eu gosto. Tamanho M. Essa daqui, eu paguei R$23,00. E a outra, essa daqui, que tá toda amassada, não reparem. Mas que eu amei demais. Stay healthy, eat your vegetables. E é, né? Sou vegetariana, então não podia ser uma camiseta mais na minha cara. Gostei muito dela, é um pouquinho maiorzinha. Essa daqui é tamanho P, e eu paguei R$26,00. E eu gostei muito, e eu consegui mais desconto em todas essas compras na C&A, utilizando o meu código de consultora, que eu já passei pra vocês várias vezes, mas eu vou passar de novo. É muito fácil, é só na hora de você finalizar as suas compras, vai ter uma aba escrito Código de Consultor. É só vocês digitarem Isabela Martim, tudo junto, com letra minúscula. E aí vocês já garantem, no mínimo, 10% de desconto nas suas compras. Sempre, sem valor mínimo de compra. Então, é claro que eu aproveito o meu próprio código, e aí eu consegui 10% em todas essas compras. O que já tava bom, ficou melhor ainda usando o meu código. Da C&A foi isso, agora vamos para a Ultra Farma. Eu adoro fazer compras na Ultra Farma, porque sempre tem muita coisa em promoção, independente da Black Friday. Então eu já precisava comprar uma escova de dente, pasta, aproveitei que já tava lá, né? Que eu gosto de comprar isso online, porque eu sempre consigo mais desconto comprando. Encontrei esses dois itens que estavam, assim, praticamente de graça, então aproveitei pra comprar. O primeiro é essa máscara de cílios da marca Look, que é uma máscara em color, que eu gosto muito de usar para deixar as sobrancelhas penteadinhas, sabe? Fixas. Quando eu não uso máscara de cílios transparente, eu uso spray fixador de cabelo mesmo. Mas é muito mais fácil uma máscara de cílios. Essa daqui, bem básica, em color, não tem nada de mais. E eu paguei R$5,99. E até o momento estou gostando bastante. E ó, R$5,99, né gente? Sim, maravilhosa. E o outro item que eu comprei foi este Lip Tint, que ele é de um lado Lip Tint e de outro lado Gloss, da marca Fashion Makeup. E esse daqui eu paguei R$3,99. Pedi nessa cor, que é a cor Bordeaux, mas tinham várias cores. E ele sempre tem várias maquiagens com um precinho assim muito, muito bom. Você tem que se segurar para não sair comprando coisas à toa. Mas é um bom lugar para você fazer um kit bem legal de maquiagem e dar de presente para as pessoas. Agora no Natal dá para aproveitar, mas também em outras épocas do ano ele sempre tem essas promoções. Então este lado aqui é o Lip Tint. E do outro lado o Gloss, que por sinal eu amei demais o Gloss. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Docinho assim, mas nossa, muito bom. E R$3,99. E agora para finalizar as minhas compras da Black Friday, eu vou mostrar tudo o que eu comprei no mundo do cabeleireiro, que é uma loja incrível, que tem em vários lugares. É uma super perfumaria gigante, que tem de tudo e mais um pouco. Então eu comprei meu shampoo a seco, que vocês sabem que eu não vivo sem, inclusive já tem resenha desse shampoo a seco da Rica. Só que dessa vez eu comprei na fragrância de menta, o que confesso que eu achei um pouquinho estranho, porque tem cheiro de bala de menta, sabe? Aquelas pastilhas para garganta. Então eu achei um pouco estranho, mas funciona super bem. Nesse shampoo eu paguei R$23,90. Aí eu comprei essa máscara facial de pepino, para as olheiras, né? Show olheiras. Nessa daqui eu paguei R$9,49. E ainda não testei, mas posso testar junto com vocês. É da marca Mata Verde. Não conheço, mas achei bem interessante, com um precinho muito bom. E também comprei esses dois esmaltes, porque eu amo esmalte, já fazia um tempinho que eu não comprava nenhum. O primeiro é da Impala, com a Netflix. E se chama Novelesco Escandaloso. Que é um roxo meio azul, muito lindo, já estou ansiosa para passar. E o outro é da Risqué, chamado Granulado Rosé. Que é um glitter rosa bem bonitinho, que eu amo muito. É aquele tipo de esmalte que, quando você não precisa pensar muito o que fazer nas unhas, você só passa ele e já está ótimo. Então, nesse esmalte aqui, eu paguei R$4,84. E nesse daqui, R$3,39. Além disso tudo, eu ganhei de presente também, da minha mãe, uma escova secadora. Aquelas escovas que, agora virou maior febre para secar o cabelo, já fazer a escova ao mesmo tempo. Maravilhosa, numa super promoção. Mas ainda não chegou aqui em casa, e eu quero fazer um vídeo dedicado a ela, exclusivo. Porque, olha, foi um preço muito bom. E eu já testei a da minha mãe, por isso que ela me deu outra, né? Porque eu gostei tanto da dela, que eu quis uma só para mim. E eu sei que é muito bom, por isso que eu quero fazer um vídeo para vocês. Então, foi isso. Não comprei muitas coisas. Comprei várias tranqueirinhas. Assim, o que eu precisava, de verdade? Nada. Mas o que eu queria muito, era pentes, a camiseta preta, que eu queria bastante, os tops. E é isso, né? O resto foi aparecendo aí. Então, foram essas as minhas compras de Black Friday. Quero saber o que vocês compraram nessa Black Friday. Vocês compraram muita coisa? Não compraram tanto assim? Me contem aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like. e se inscrever aqui embaixo no canal para receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me seguir também nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau!